Olá, meu irmão, meu irmão, é um grande prazer estar com o coração aqui depois de três anos sem a nossa festa e sem vocês, com três vezes. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Aleira, 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 do milagre. Vamos lá, tu é indefensa, Siricoco foi seu fundador. Linaram as coisas pra ele, o menino é guerreira, nunca voltou. Linaram as coisas pra ele, o menino é guerreira, nunca voltou. O menino é guerreira, aleira, 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 aleira. Aleira, 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 ale Aloeira, aloeira, aloeira Quando o rei de Deus vem nos volta de nação Jesus Quando o rei de Deus vem nos volta de nação Jesus Mas todos te rezam pra Deus pelos sinais da Santa Cruz Mas todos te rezam pra Deus pelos sinais da Santa Cruz Aloeira, aloeira, aloeira Aloeira, aloeira, aloeira Quando o rei de Deus vem nos volta de nação Jesus Quando o rei de Deus vem nos volta de nação Jesus Mas todos te rezam pra Deus pelos sinais da Santa Cruz Aloeira, aloeira, aloeira Aloeira, aloeira, aloeira Aloeira, aloeira, aloeira Mas todos te rezam pra Deus pelos sinais da Santa Cruz Mas todos te rezam pra Deus pelos sinais da Santa Cruz Aloeira, 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 aloeira Aloeira, aloeira, aloeira Aloeira, aloeira Pelo sinal da santa, a cruz, 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 a cruz. 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 A cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. A cruz, a cruz. A cruz, a cruz. A cruz, a cruz. A Lueira Muita gente até fala, esse sim de troco é um sonhador Muita gente até fala, esse sim de troco é um sonhador Mas quando se contagirem, mas quando se contagirem Mas quando se contagirem, mas quando se contagirem Muita gente até fala, esse sim de troco é um sonhador Muita gente até fala, esse sim de troco é um sonhador Mas quando se contagirem, mas quando se contagirem Mas quando se contagirem, mas quando se contagirem Mas quando se contagirem, mas quando se contagirem Amém. Amém! 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 Oh, quando eu vim da minha fé, até hoje eu ainda me vejo, o que eu vim da minha fé, até hoje eu vim da minha fé, até hoje eu vim da minha fé. Eu vim da minha fé, até hoje 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 eu vim da minha fé, Amém. 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 Presidente, segura um pouquinho, segura aí Segura um pouquinho Presidente Daniel, por favor, chega aqui Ô Tito, oi Presidente Daniel, oi Pessoa Esse é o primeiro presidente Presidente Daniel Presidente Daniel Presidente Daniel Com a senso Do Presidente Daniel Presidente Daniel O O a a a a a a O que é isso? O que é isso?